O relacionamento do meu pai e da minha mãe sempre foi aquilo que eu sempre imaginei pra mim, eu sempre quis algo que eles tinham. Ela nunca imaginaria que algo do tipo aconteceria com ela. Minha mãe ficou indefesa, sem poder fazer nada, acabou morrendo. Pelo amor daquele cara que eu achava que era tudo pra mim e pra ela. Tipo assim, meu mundo acabou. A Larissa morreu naquele momento. Como um amor, uma coisa linda, que ela se tornou esse pesadelo, esse terror, filme de terror. A Larissa morreu naquele momento. 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 A Larissa morreu naquele momento.